No vasto e curioso mundo da publicidade existem três tipos de pessoas. Os atores, os atores de São Paulo e os outros. Eu sou uma atriz e mudo até para São Paulo só para fazer o seu comercial. É só uma questão de ponto de vista, talvez ponto de partida, mas vou ainda mais longe. Corto cabelo, faço as unhas, engordo, emagreço, enfim, o que você vê aqui, o meu corpo, o meu charme, a minha voz, são os meus instrumentos de trabalho, à sua exposição.